Madalena Nuno, muito obrigado por falar escapada ao UOL e diz-me uma coisa, ainda te recordas de um Mundial da semana passada? Claro que sim, foi uma experiência inesquecível que eu acho que vou ter sempre presente na minha cabeça e na minha memória e também no meu coração representar a seleção portuguesa, é algo que nunca se esquece. E a representar a seleção portuguesa pela primeira vez, não é? Pela primeira vez. E espero não ser a última. Espero não ser a última. Então explica-me, uma das coisas, uma das tónicas, digamos, deste Mundial foi o Espírito de Equipa. Pelo menos nas imagens notava-se que havia ali um grande Espírito de Equipa, estava toda a gente a torcer. Como é que foi viver aquilo por dentro? Aquilo foi incrível, uma animação, um Espírito de Equipa como foi referido, enorme, onde também tivemos a ajuda do Miguel Oliveira, que esteve lá presente-se e nos ajudou nessa união foi incrível. As músicas que criámos e músicas que adaptámos para Portugal, foi uma coisa extraordinária. Pois, porque eu já ouvi dizer que a nossa CLAC foi uma CLAC bastante lotada lá em Malé. É verdade, também tivemos a presença do Presidente da Federação no último jogo, na meia-final contra, não, na meia-final não, quando disputámos o terceiro e quarto lugar contra o Brasil. Foi algo muito vivido, muito sentido. Olha, o que é que tu achaste da presença da nossa seleção? O quarto lugar, o que é que tu achaste, digamos, dos resultados? Eu acho que os resultados foram muito bons. Acho que quando nós fomos para lá não tínhamos uma grande expectativa e alcançar um quarto lugar, tanto em feminino como em masculino, é muito bom. Pensas que é realmente essa posição? Porque quando o pessoal analisa que é um quarto lugar, é preciso dizer que é o segundo lugar da Europa atrás da Espanha. Portanto, nós realmente já somos uma potência no paddle internacional e também agora fica comprovado que também somos uma potência no paddle de menores. Portanto, é uma equipa com um grande sentido, com uma grande possibilidade de progressão. O que é que tu achas? Eu acho que sim. Acho que tínhamos duas equipas que ao princípio eram impossíveis, a Espanha e a Argentina. Depois o Brasil foi uma... foi difícil e lutámos o que conseguíamos, mas não deu. E em termos de... como é que tu te sentiste ali no meio daquela gente toda que mais tarde ou mais cedo vão ser, digamos que, os futuros campeões do paddle. Sentiste que é ali que tu pertences, é àquele ambiente que tu pertences? Senti. Senti que é ali que eu quero estar no futuro e que espero... espero que... espero que um dia lá esteja. E, portanto, este despedido de seleção é para continuar, não é? Este grupo está formado, temos um bom grupo para progredir e, pelos vistos, as coisas estão a funcionar bem. Olha, Madalena, foi um prazer. Muito obrigado pelas boas invisições lá de Málaga. e espero que continuemos assim com uma grande equipa. Exatamente. Força. Obrigado.